A minha mãe é a melhor do mundo. Ela é paciente e amável. Só ela sabe fazer a minha sopa preferida. A minha mãe é a melhor cozinheira do planeta. É tão forte como um rinoceronte. Ela é uma artista, uma grande pintora. A melhor das leitoras. Todas as noites me conta histórias de embalar. Ela consegue ser fofa como um gatinho e ralhar-me como um leão. A minha mãe é um doce. É tudo para mim. Ela é uma super mãe. Tem um coração do tamanho do mundo. Conhece-me como ninguém. Eu adoro a minha mãe. E a minha mãe adora-me.